Olá pessoal, eu estou aqui na área da Praia da Carnaubinha Ulisses Produções de fotos, áudios e vídeos Registrando tudo O que é de melhor Pra você, meu amigo, minha amiga Que estão visualizando Esse maravilhoso vídeo Tchau 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 Pessoal, essa água aqui Ela vem de um balneário Próximo, entendeu? Devido ao inverno A água está mais Com volume Está um grande volume d'água, certo? Escorrido Olha que maravilha Ela vai E é água limpa, viu? A pessoa vê ela assim amarelinha Mas é água limpa Ela escorpa para o mar A pessoa vê ela assim amareli E aí E aí E aí E aí Pessoal, essa água aqui que está escorrendo na raiz dessa planta aqui é o olho da água, viu? Que lindo, né? Ela está abençoando essa planta. Que lindo! Olha. Realmente, meus caros amigos e minhas amigas fantásticas as imagens dessa orla marítima aqui de Paracuru, Ceará. São muitas peles naturais, não só aqui nessa praia em todas. Vale a pena vocês visitarem. Pessoal, é água limpa água pura tanto as pessoas que moram aqui turísticos eles vêm refescar aqui nessa corredeira d'água aqui. É uma maravilha. Sensacional. Os produtores de Porto Alegre, Ceará 18 de abril de 2023 eles dando tudo um momento corrente para mostrar ao que elas querem sabores. Maravilhoso! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.